Nós já falamos no palco, no repertório e no show Na criança abandonada que o pai abandonou Acho que não tem mais nada que a gente não falou Já falamos de Moscou, de pesquisa e conteúdo Falamos de Che Guevara, Mahatma e Cama, Cascudo Tá faltando pouca coisa pra gente falar de tudo Falamos no conteúdo de quem nasceu pra brilhar Um Rui Barbosa escritou, eu não deixo de lembrar Acho que tem pouca coisa que falta a gente falar Nós já falamos do mar que possui profundidade Do individualismo e da unanimidade Que a nossa dupla não deixa serviço pela metade Já falamos na verdade de quem é normal o roubo No balão misterioso e no caboré de ovo E o que a gente não falou se tiver é muito Nós já falamos um pouco de Roma e do Coliseu Das 95 teses que Lutero defendeu E também das descobertas do astrônimo Galileu Já falamos do museu e da hora da partida Do forte abraço e do beijo na hora da despedida Se tiver é pouca coisa que não falamos na vida Nós já falamos da vida do camelo no deserto De Plutão que foi extinto, de Ross que foi descoberto Coisa que o ser humano não pode chegar nem perto E o Jorge é mais do esperto que chegou em tal altura Um grande representante da nossa literatura E se tem mais o que falar eu estou indo a procurar Já falamos da postura de Neymar, Nessie, Piquet Da superfície lunar de galáxia e de ET Que as mãos humanas não tocam e o olho humano não vê Já falamos no buquê e no santo casamenteiro E Nelson Mandela e Lula é cada um prisioneiro E tem mais pra gente falar, mas vou pesquisar primeiro Amém Amém